TUC Chips Fala pessoal do TUC Chips, sejam bem-vindos a mais um comparativo e hoje temos Galaxy M21s vs Galaxy A51 Vamos começar com a tela No Galaxy M21s temos uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas com resolução Full HD+, proporção 19,5x9, superfície útil de 84% e densidade de 403 pixels por polegada Já no Galaxy A51 temos uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas com resolução Full HD+, proporção 19,5x9, superfície útil de 88% e densidade de 396 pixels por polegada Hardware No Galaxy M21s temos o processador Exynos 7 Octa 9611 com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento e o aparelho faz 186 mil pontos no AnTuTu Já no Galaxy A51 temos o processador Exynos 7 Octa 9611 com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento e o aparelho faz 179 mil pontos no AnTuTu Câmera No Galaxy M21s temos a câmera principal com 64 MP, grande-angular de 8 MP, modo retrato 5 MP, frontal com 32 MP e grava vídeos em 4K Já no Galaxy A51 temos a câmera principal com 48 MP, grande-angular 12 MP, modo retrato 5 MP, lente macro 5 MP, frontal com 32 MP e também grava vídeos em 4K Outros No Galaxy M21s temos uma bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido, Bluetooth 5.0 e o aparelho pesa 191 gramas Já no Galaxy A51 temos uma bateria de 4.000 mAh com carregamento rápido de 15 watts, Bluetooth 5.0 e o aparelho pesa 172 gramas Esse foi o vídeo, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta sugestão para o próximo comparativo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau